Como é que foi a cerimônia, como é que foi estar lá, como é que foi subir no pódio, viver todo esse momento tão surreal, porque foi a medalha mais improvável da história do Brasil nos Jogos. Eu acho que foi muito emocionante, a gente até chorou um pouco ali na hora que cada uma colocou a medalha no pescoço da outra e a gente se abraçou e a gente falou, a gente conseguiu, a gente é gigante, nossa arrepiou tudo e foi algo sensacional que eu vou levar para o resto da minha vida. É, foi incrível entrar na quadra, ver o estádio e sentir a energia de saber que a gente já está pisando no pódio. Na hora que eu subi, eu falei para ela, olha onde a gente está e se sentir que você vê todos os atletas lá levantando. Eu acho que a gente estava mais animada de todos, a gente estava assim o tempo todo, saindo da quadra assim, tipo, podemos ficar mais, a gente estava tentando ficar mais. Eu falei, foi muito rápido, passou, eu queria que parasse o tempo e a gente ficasse lá assim, só admirando e sentindo, e sentindo o peso da medalha e olhando as fotos e pensando, caraca, é a gente, olha o ambiente está. Qual é a grande lição que vocês levam dessa história toda que aconteceu com vocês? De uma viagem provável, de sair correndo, elas não conseguiram nem se adaptar a fuso horário, né? Fuso horário. Eu acho que a maior lição foi se adaptar, buscar soluções para cada situação, acho que a gente estava mais feliz que a gente tinha entrado do que todos os problemas que a gente ia enfrentar para chegar até aqui. E com certeza acho que acreditar, acreditar nos sonhos, porque desde o primeiro instante a gente acreditou que a gente podia chegar ao pódio. Amém! Obrigada. Meu, eu não pensei em ganhar ou perder, eu falei, quando eu escrevi no mesmo caderninho, que antes de vir para cá eu deixei bem claro o que eu queria fazer. E eu escrevi e me marcou, e até agora eu estou pensando nisso, é que eu vim jogar pelo amor e não pelo resultado. E o resultado ia vir se eu conseguisse entregar e a gente fez junto. E foi isso, cada ponto era jogar pelo amor pelo país, amor pelo time que a gente estava aqui, pela energia, para jogar com tudo que a gente tem dentro. Oi, equipe!